Hoje eu vou falar de quatro erros que a iniciante na costura comete com muita frequência. Vem comigo! Bom, mas antes de eu começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vanessa Oliveira. Eu ensino a mulheres a fazer suas próprias roupas de uma maneira mais simplificada. Então, se você gosta de costura, gosta de costurar suas próprias peças, tem interesse sobre isso, toda semana eu posto vídeos aqui no YouTube ensinando peças do absoluto zero, peças simplificadas de costura utilizando um método bem simples que facilita muito a vida da costureira. Então não perde, hein? Clica no inscreva-se aqui pra você não perder vídeo nenhum. Lembrando que todo domingo eu também faço aulas ao vivo às 5 horas da tarde aqui neste canal também ensinando peças da moda do absoluto zero. Então não perde, hein? Bom, vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto desse vídeo que é os erros, principais erros que a iniciante comete ao começar a costurar. O primeiro erro é acreditar que o molde vai salvar a vida, ou seja, sem o molde não faz. Isso aí é bem comum. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu comecei a costurar, há anos atrás, já tem 20 anos que eu costuro, né? Quando eu comecei, eu achava que se eu aprendesse a modelar ou se eu tivesse o molde nas mãos, estava tudo resolvido. Aí eu lembro no primeiro curso de costura que eu entrei, lembro bem, eu me esmerei pra fazer o molde de blusa base. Nossa, aquele molde perfeito, se engana todas as medidas e todas as orientações da apostila que a professora passou de costura. Aí eu me lembro que eu fiz aquele, eu passava uma tarde fazendo aquele medido, aquele molde. Quando eu terminei, a gente cortou no TNT, né, que era o teste, e colocamos no corpo. E foi a maior frustração da minha vida quando a professora chegou e aumentou o decote, e cortou mais o ombro, e aumentou a cava. E eu pensei, poxa, mas pra que fazer tanta conta? É isso mesmo, gente. O que eu quero dizer com isso, com essa historinha pra vocês, é o seguinte. O molde não salva ninguém. Na verdade, se você tiver um corpo daquele, de modelo, que vai casar em tese com a modelagem que você tá utilizando, aí tudo bem. Mas geralmente o molde, ele vai, ao ser colocado no seu corpo, quando a peça é colocada no seu corpo, vai precisar do ajuste. Vai precisar alterar, vai precisar aumentar talvez uma cava, vai precisar talvez aumentar um decote, e fazer algumas correções, que isso a gente chama de ajuste, cada uma chama de um jeito, né. Então, não tenha a ilusão de achar que o molde vai resolver a sua vida. Cachorro. Cachorro. Então, não tenha a ilusão de achar que o molde vai resolver a sua vida. Que vai assim, se eu tiver o molde, se eu pegar esse molde, tá tudo certo, eu consigo fazer. E a peça que eu tô vendo, na modelo, ou no manequim, ou na atriz, se eu pegar aquele molde, vai ficar boa em mim, vai ficar perfeito. Não, não funciona dessa forma, existe o momento do ajuste. Toda modelagem requer as correções pra adaptar o nosso corpo. Por que, Vanessa, isso tudo? Por que, Vanessa, que a gente tem que ter as correções? Porque, cada uma é cada uma. Nós somos únicas e exclusivas com o nosso formato de corpo único. Uma gordurinha aqui, um volume ali, que o molde não vai prever. Então, não tenha a ilusão de que molde salva a vida. Não, não salva, tá? Você precisa aprender também a fazer as correções no molde, pra você ter aquele molde perfeito no seu corpo, tudo bem? Qual é o outro erro que a iniciante comete muito? Isso aí é demais. É quando ela começa, então, a costurar, que ela vê aqueles vídeos no YouTube, aí ela vê aquela peça belíssima, que ela viu geralmente na internet, ou na blogueira, aí ela vê o passo a passo no YouTube e ela quer fazer. Aí ela compra o tecido, corta e vem aquele terror. Conta aqui pra mim se isso já aconteceu com você. Nada, casa com nada. O ombro não casa, o decote fica enorme. Aí você olha e pensa assim, perdi o tecido, não nasci pra isso, isso é dom. Isso é pra qualquer uma, menos pra mim. Isso é dom. Eu escuto muito. Gente, pelo amor de Deus, qual é o erro nisso? O erro é, vocês têm que começar no começo. Muitos de vocês querem começar pelo modelo mais bonito, pelo modelo que mais encanta. Mas não, vocês têm que começar do começo, de uma blusinha bem simples, talvez uma blusa manga japonesa, tá? Às vezes até utilizando o TNT antes, já falei algumas vezes sobre isso aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Não caia na ilusão de achar que, puf, você está vendo aquele passo a passo no YouTube lá, com qualquer blogueira, qualquer YouTuber, você vai conseguir fazer aquilo com a mesma, como é que eu vou dizer assim, com a mesma habilidade que a pessoa está fazendo. Não, porque você é iniciante, você precisa respeitar um processo, você precisa entender que existe um passo a passo adequado e que pra chegar lá você precisa de técnica, método, sequência adequada, senão você não chega. Senão você se perde no início ali, acha que costura é a coisa mais difícil do mundo e nunca mais quer saber. Comenta aqui pra mim se isso já aconteceu com você. Você viu um vídeo na internet, começou, comprou o tecido, perdeu o tecido, ficou com raiva e nunca mais quis. Nunca mais quis saber, vai. Ou pelo menos sofreu com esse início. Conta aqui pra mim. E um outro erro muito comum, é sabe o quê? Não estudar a máquina de costura. Ah, Vanessa, como assim? Esse aí vocês erram muito. Vanessa, a bobina, ela tá toda com a linha toda embolando, a minha costura. Vanessa, a costura, tá com a costura toda frouxa. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, a máquina tava direita. Aí começa a botar a culpa na máquina. Vanessa, eu tô achando o ponto frouxo. Ou Vanessa, a minha máquina não tá boa não, ela não costura a malha. Vanessa, gente, as coisas que eu mais discuto são isso. Você sabe o que que é isso? Não sabe manusear a máquina. Hum, não sabe. Acha que sabe. Pior, acha que sabe. Passa a linha errado. Gente, contar uma história aqui pra vocês. Eu tive uma pessoa na minha família que ela já costurava há muito mais tempo que eu. Quando eu cheguei e olhei pra ela, costurando na máquina dela, eu percebi que ela tava passando a linha errada. Preste atenção. Se a linha não tiver com a passagem correta, a costura fica feia. Se você não tiver com a bobina na posição certa, a costura também não fica boa não. Fica embolando embaixo. Se a sua tensão não tiver boa, enfim. Você precisa conhecer todas as funções da sua máquina. Pelo menos botão de tensão, pelo menos largura de ponto, entender o que que é um zigue-zague, pra que que serve os acabamentos, enfim. Não é simplesmente fazer uma reta que você sabe costurar, né? Não é só. Você tem que saber, conhecer a passagem de linha da sua máquina pra você não sofrer tanto na hora de costurar, tá? Fica a dica. Tá gostando desse vídeo? Deixa um like pra mim que valoriza o trabalho da gente. Espera aí que eu vou pro próximo erro. Tem muito erro que vocês cometem. Esse aqui é pra fechar. Esse é pra fechar porque esse todo mundo comete. Esse é derrotante. Esse aluna minha... E eu falo, hein? Não dá nem pra dizer que eu não falo. Porque isso é que eu falo muito. Começar costurando peças com tecido ruim. Isso é uma tendência, uma característica da iniciante. Por quê? Porque a iniciante, ela não quer investir, né? Raciocina comigo. A iniciante, ela não quer investir caro no tecido. Ela quer investir em tecidos baratos. Aí eu dou a dica, né? Pelo menos compra aí uma viscose, um tricoline. Aí vocês vão naquela viscose bem ruim. Aquela que fura. Só aí você fazer assim com a unha. Se você tiver aquela unha maiorzinha, só você fazer assim, a viscose vai furar. Ou é aquela que a viscose vai pra máquina. Já na primeira lavagem. Como é que já aconteceu isso com você? Na primeira lavagem, já furou tudo. Você já perdeu a roupa. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês estão começando. Mas a qualidade faz muita diferença no tecido. Então, é... Sitinho. Começar com sitinho. Não começa com sitinho. Não começa com sitinho. Ah, Vanessa, o que você tem contra o sitinho? Eu tenho tudo contra o sitinho. Eu tenho pavor ao sitinho. Principalmente porque o sitinho que vocês compram não é o sitinho de boa qualidade. É o sitinho de festa de criança. Porque nem pra festa de criança serve, você entendeu? É aquele sitinho que arma, duro. Que esgarça com muita facilidade. Que desmancha com muita facilidade. E que não traz um bom resultado. Pra pobre da iniciante que tá começando. Já não tem habilidade direito pra cortar. Já tem esse problema. Já tá começando agora. Ainda começa com sitinho. Suicídio total. Então, não. Não. Inviste em tecidos de melhor qualidade. Uma viscose de boa qualidade. É uma boa opção. Um tricoline. Um bom algodão. Aqui mesmo eu tô com uma blusinha. De percal. Uma boa opção pra quem tá querendo começar a costurar. Percalzinho. E outra coisa. Não caiam na ilusão. De que... É... Tem que costurar as peças que vocês acham mais bonitas. Não. Como eu já falei no outro erro. Tem que começar com coisas simples. Tá bom? Esses foram os principais erros que toda iniciante comete. Isso aí é unânime, gente. É o que eu ando observando mais, assim, que acontece muito com vocês, tá? Além desses erros, existe também a questão do medo de cortar, que é muito forte, né? Eu já fiz um vídeo aqui. Eu vou deixar até no final do vídeo a sugestão pra vocês assistirem. Como vencer o medo de cortar. Que é um outro problema que a iniciante tem. Aqui eu quis tratar alguns. Tem muito mais. Depois eu posso fazer até uma versão 2, 3, 4, desse vídeo. Porque tem muita coisa pra gente falar. De problemas que a iniciante, que tá começando agora na costura, enfrenta, tá? Então se vocês quiserem outros vídeos, assim, onde eu venho tratando de outros problemas que vocês enfrentam, principalmente quem tá começando, coloque aqui embaixo pra mim também, tá bom? Pra quem não me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui. No meu Instagram tem vídeos exclusivos e dicas como essas que eu dei nesse vídeo. E muito mais. Então não perde de me seguir por lá, hein? Um beijo. Até domingo, 5 horas da tarde. Live!